Vamos junto pra Berlim, vem, foda-se tudo que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray, juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem, foda-se tudo que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray, juntos somos invencíveis Bagulho é poder de convencimento, demorou? É, vai voltar aqui em convencimento pra lá É o ponto de vista de cada um, é o ponto de vista de cada um, vocês vão discordar ou concordar Certo? Quem começa? Scott começa, 30 segundos, argumenta, no 3, todo mundo grita, argumenta, certo? 1, 2, 3 Argumenta! 1, 2, 3 Argumenta! 1, 2, 3 Argumenta! Go! 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 Eu desforto dessa fita, eu sou frio, acredito no cristianismo Só que quando eu já pego no mic, certeza que eu nunca demonstro o civismo É porque tem que ter a mente aberta Não acredito nisso, porque eu tenho várias religiões, porque a minha vai ser a certa Cê sabe, mano, tipo logo a fé do cristão, sabe que eu faço na improvisação É vivo, né? Ivo, né? Adão e vivo Cê manda a punchline, eu cato e esquivo Cê seita, mano, sabe que eu faço até nessa sessão Porque, mano, o papo é logo até nessa sessão E pode ir pra meu mar agora que o goxi aqui na serva Criou Adão, a Eva, não o Adão e a erva Pesado pra caramba esse crema, certo, 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 certo Rap de alma, certo? Ei, se é pra fazer rap, é claro que sigo Eu não sei se Deus criou Adão e Ivo Mas o ser humano é limitado na parada Acho que Deus criou limitações a serem superadas Entende? Com a alma calada que não consente O rap foda que sempre vai vindo a minha mente Deus criou em sete dias nesses planos E o homem evoluiu a terra em milhares de anos Você não entendeu? Eu rimbo pra caralho E foi o homem também que construiu o calendário A data, o tempo, o rap, o sentimento O homem criou o amor, mas também destruiu o lamento Eita bixinha Vamos lá, família Barulho para as rimas do Ghost LC 1, 2, 3, 2, 1 LC 1 a 0 Terminou, começa, roda a roleta, vai E aí, a roleta, roda a roleta E aí, a roleta, roda a roleta E aí, sangue temático Sangue temático Não, esse era argumenta E aí E aí, Lucas Times de futebol Já falaram de Copa E os caras envolvem time, mano Já foi esse tema Vai que vai Terminou, começa É sangue Temático O tema é artes marciais Você ataca nesse tema Eu quero ver, eu quero ver Sangue Temático 3, 2, 3, 2, 3, 2 Eu uso o meu poder da mente Minha arte é Aikido Eu desvio o copo diferente Cês sabem que, mano, eu tô com a mentição Eu vou rimando até amanhã Eu sou o Kendrick Lamar lutando Pode falar que eu tô no décimo jam É porque eu logo tô zera no rap game Tipo no Xbox Se o tema é artes marciais Eu faço uma track e eu paro no rap box Sabe, meu mano, o que eu vou fazendo O verso vou tendo proceder É porque rima, boy, eu tenho E é impossível esse cara ter Cês sabem que eu vou fazendo rima, boy, mano É porque nessa eu vou seguindo Porque cês sabem que eu logo vou fazer Tenta viva, tem de vez Cês sabem que o rap é meu hino Então agora eu vou fazendo O verso que é rápido Muito rápido Se eles querem rap, é rápido É rap que você dá Só que sua rima não é verdadeira Entendo o cérebro desse cara Tipo capoeira, mano, é só narrateira Você não entende, seu rap é box Só que na rima cê não represento nox Depois que eu bati na sua cara O seu rap vai virar rap botox Sabe, meu mano, o que é que eu vou matando Logo cê tenta viva, tem de vez Comigo, cê sabe que você me ganha Engano, fã de paque, arte mais e ao Fã de com a mão, o que é que é triete É porque rimando agora a arte Mas se eu é rima e eu sou faixa preta Você não é faixa preta Cê sabe, cê não tá em casa Pode colar com a sua faixa preta Porque eu e cê é faixa de casa Ó, você não entendeu que eu tô rimando E dando trabalho na minha área Esse cara é criança Só você não é faixa preta É faixa etária Não é faixa etária Cê fala de faixa rimando agora na trilho É porque cê fala da idade Só que é engraçado que cê são um ano mais velho Tô cuzão, né meu mano Agora que você é só falando com a Lune A Porque o papo logo é faixa Essa rima é mais velha do que a Mumi A Não é mais velha que a Mumi A Cê tá ligado, eu rimo na batida Com o paradestimo eu rimo É muita experiência pra um ano de vida Ó, você não entendeu Cê tá ligado, meu mano, que eu não tô desmerecendo Você tá cego, eu vivi mais de um ano Por isso que eu tô enxergando e vendo Você é faixa de casa Ei, só que eu vou no proceder E, mano, aqui explico pro cê É porque na batalha sou cuzão E, você não tem proceder Porque o gosto é apenas com a faixa Conseguir destruir o seu EP Barulho pra batalha, família! Vamos pra votação Barulho para as rimas do LC! Gol! 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 Jurados 3, 2, 1 Gol para a próxima Não, é terceiro É terceiro? Foi mal, foi mal, família Foi mal, tô moscando E aí? Deu terceiro, vou Vou tirar aqui, cuidado pro capo Que boiada, moça, hein? Normal Mix de palavras, tem a pena ou palavras, Lucão? Não Ó, freestyle mais que verdadeiro Freestyle foda Hey Hey Freestyle foda Rimando na roda os caras sonham Eles tão confundindo roda de rap com roda de maconha Eu não voto na trave, minha rima sem perspectiva Na sexta eu mantenho essa roda viva Justiça e liberdade, meu rap bomba Cadeia alimentar, não Eu tava escutando O mar não sombra Arte da guerra Tipo cê não se ferra, true Na África rima básica tipo sudzu Nas folhas Eu deixo minha caneta escrita Me põe no rap é moinho de preta Caneta maldita A minha raiz Freestyle, bem pesado Eu dou sangue nas punchline É embaçado Grafite nas paredes com respeito Incluo um grafite na parede Defende algum direito De franja eu não curto Deixo de franja, puto Persuasão, paz, penação Do rap que não é produto Não é pixain Perrou as palavras Foda eu vim assim As rimas nunca se acabam Caralho usou palavra pra porra E aí, Gol T Chega pro nóis Chega, chega Pra cima Uou, uou Uou, uou 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 Tanto faz eu vou rimando com a ideia Mas logo o papo é peixão Tô nadinha só pescando a garofa Tanto faz porque eu faço aqui nem imbecil O papo é rio Se a rima é alegre logo eu rio Porque pode pra que eu vou no fim Que se o papo é treino, não é seu reino Que eu morro de treinar, eu sou Bruce Lee E eles tentam, mas é banca Nunca que me desbanca, não tranco Porque eu jogo no campo, eles ficam no banco E eu tenho minha paixão de rap, eu invisto Volto pra rimar, volar talvez pra paixão de Cristo Heavy que me arma Logo é o que o microfone que eu pego rimando agora Só pra destruir cone, porque É tipo uma nuvem ou uma tempestade Esse cara é casima fraca Nuvem, tipo uma blitz Aqui vou na levada Porque rap é aqui que é minha parada Vamos lá família Barulho para as rimas do LZ Gol 3, 2, 1 LZ passou família